Antes de atacar, o coração dele não bate mais forte, a respiração dele não altera. A gente vai andar mais uns 20 metros aqui pra dentro do parque. E aí, quando você percebe, só acha que tá ficando um pouco longe. Pra vocês, qual que é a importância de ter um filme agora ficcional no Maníaco do Parque? Bom, Fernanda, pra mim, a importância não só do filme, como também da série documental e da audiosérie, é poder trazer, tantos anos depois, o foco dessa narrativa pra onde nunca esteve e pra onde precisa estar, que é a visão das mulheres que tiveram a vida atravessada pelo Francisco. Essa história é um dos crimes mais midiáticos do Brasil, no entanto, sempre foi o Francisco que esteve no centro da narrativa. Ele foi um assassino em série que teve horas de televisão aberta pra contar a versão dele dos crimes, apesar de a principal característica do transtorno que ele possui, que é o transtorno antissocial com níveis de psicopatia, que é de ser um grande mentiroso. E, ainda assim, a história dele foi tomada como verdade. A consequência disso pra vida dessas mulheres foi terrível. Elas se sentiram, esses anos todos, revitimizadas, foram culpabilizadas pelos atores da justiça, pela mídia e pela sociedade. E essa é a primeira vez em que essa história vai ser contada sem que seja a narrativa do Francisco o centro, sem que seja a versão que o Francisco apresentou tomada como verdade. E pra mim isso é muito importante, porque não só, eu espero, que provoque uma reflexão sobre os motivos pelos quais o Francisco pode agir impunemente por tantos anos, mas também que provoque uma reflexão sobre como a gente deve agir em casos de violência, em casos em que mulheres são vítimas de violência. Eu acho que é uma boa oportunidade pra tornar esse interesse do público, pelo gênero, true crime, um motivo também pra provocar uma reflexão, né? Então, usar esse interesse no gênero pra provocar uma reflexão a respeito não só desse crime, mas de tantos outros crimes contra as mulheres que acontecem todos os dias. Pra complementar, Fernanda, na verdade, essa história está sendo contada nos dias de hoje, quase 30 anos, 25 anos depois do fato. E a gente resolveu contar essa forma, essa história, a partir de um olhar feminino, a partir de dando voz a essas sobreviventes, a essas vítimas, quase com uma reparação histórica mesmo, né? Então, assim, a gente escolheu uma protagonista mulher que não existiu, talvez a coisa mais ficção desse filme seja a Helena, que a Helena, na verdade, é uma junção de várias pessoas, homens, mulheres, mas é isso, ela representa uma jornalista, né? Que vive numa redação tóxica, machista, e ela, buscando o seu lugar ao sol, está ali lutando contra esses homens. E ela tem uma transformação nessa história, no momento que ela descobre que essa história não é sobre o maníaco, que é a história sobre essas mulheres, sobre essas vítimas. e ela entende que a coisa mais importante é que essas mulheres possam ser representadas de alguma forma, mais do que vender jornal, é que a história dessas mulheres sejam contadas. E para a gente era muito importante, como a Thais falou, que esse filme fosse contado a partir desse olhar, né? Então, pegando um pouco, assim, esse personagem de advogada do diabo aqui, e com vocês, a personagem da Helena, então, como a gente falou, ele é ficcionalizado, ele não existe. Não existe, talvez, porque eu, por exemplo, era muito nova, tudo do maníaco do parque, né? Surgiu, então eu, honestamente, se eu não fosse, se eu não estudasse, se eu não lesse, se eu não soubesse, eu não iria saber o que realmente aconteceu. E, chegando de sopetão ao assistir ao filme, pensaria que a Helena é uma personagem que existiu. Não existe esse medo, talvez, de vocês? Como é que vocês pensaram em não criar desinformação com o público? Eu sei que a Thais falou, né, da série documental, claro. E eu senti um pouco, talvez, que se a gente... Porque a gente tem que dar um background, né, da Helena. Mas, se a gente pensar que a Helena não existe, por que a gente não deu esse tempo de tela que a gente deu para a Helena? Talvez para uma vítima real do maníaco, contar uma das histórias das vítimas. Eu queria saber dessa escolha de vocês. É que, na verdade, a história do Francisco, a gente não recriou. Isso realmente aconteceu. Por exemplo, o retrato falado, que foi publicado no jornal, a polícia ter chegado nele através de uma denúncia por conta do retrato falado. Então, assim, a Helena, que nem eu falei, ela representa vários outros personagens, tanto jornalísticos quanto policiais. Então, a história do Francisco, tal e qual é contada no filme, sob o background da Copa do Mundo de 1998, de fato está ali. Isso não está mentindo ou recriado. De fato, tudo isso aconteceu. Quando ele foge, no momento que o retrato dele é publicado no jornal, depois o retrato falado leva ele ao pescador, lá em Juiz. Tudo isso aconteceu de fato. A forma como ele é preso, tudo isso aconteceu. Entendeu? Então, a Helena representa esses fatos todos. Essa é a verdade. E acho que a gente trouxe, Fernanda, como a mesma pesquisa baseou a ficção e se desenrolou em outros dois projetos documentais, que é uma audiosérie de seis episódios e a série documental de quatro. A gente também entendeu, né, Maurício, que a gente tinha dois lugares e dois produtos com muita informação real. Então, acho que a gente vai ter um complemento ali, um lançamento triplo, em que quem tem alguma dúvida sobre o que é ficção, o que é realidade, vai conseguir ter a série documental e a audiosérie para fazer uma análise do que é a verdade e do que não é. Eu acho a Helena muito, muito legal, Fernanda, porque ela representa a imprensa que a gente gostaria de ter e que não foi uma imprensa, não foi o que aconteceu, né, mas ela representa o que a gente gostaria que tivesse acontecido e que aconteça em outros casos em que vítimas são... Muitas mulheres são vítimas de uma violência tão brutal. Entendi. Minha última pergunta, super rápida, o filme mostra, né, como o Francisco queria ser famoso e, ao final, a Helena diz que nega, não vai dar capa para ele para não dar palco. Fazendo uma pergunta que provavelmente vai surgir pelo público, novamente, sendo advogada do diabo aqui, ele ser o nome, o pôster, ele ser um protagonista de um filme e não é exatamente o que ele queria, como que vocês rebatem isso? Eu acho que ele se tornou já famoso, eu rebato isso, trazendo que, pela primeira vez, ele vai ser... A gente vai dar publicidade ao que ele é de verdade, né? Na época, nos anos 90, Fernando, ele foi chamado por... É inacreditável, eu sou jornalista de formação também, muitas vezes me surpreendi com essa pesquisa, mas ele foi chamado de Dom Juan, de predador, de já faturei mais de mil mulheres, é esse tipo de fama que o Francisco queria. O Francisco não queria a fama, que é a fama que a gente vai trazer agora com os nossos projetos, que é uma fama que esclarece quem ele é, como diz o pai de uma vítima. Finalmente, as pessoas vão saber quem é o Francisco, uma pessoa má e doente, um grande perigo para a sociedade, que, em 2028, vai sair e que a gente espera que esses projetos façam com que a gente reflita, enquanto sociedade, o que a gente faz com pessoas como o Francisco. Não é sobre endurecimento de pena, não é sobre prisão perpétua, não é sobre pena de morte, mas é sobre pensar que a gente tem um assassino em série prestes a sair e que ele não toma nenhum remédio controlado, que ele não fez nenhum acompanhamento psiquiátrico esses anos todos. Então, eu acho que, de fato, é verdade. Ele dizer que ele queria ser famoso nem se fossem nas páginas policiais, mas ele queria ser famoso como uma estrela, como o Chico Estrela, não como uma pessoa doente, violenta e com tudo que a gente vai mostrar que ele é, sabe? Eu acho que essa fama não é uma fama que ele queria. Ele nunca quis esse tipo de fama. Era outra. Thaís, bom, Maurício e Thaís, muito obrigada. Só queria, então, finalizar. Já não vou fazer mais nenhuma pergunta, só queria fazer um comentário, Thaís. Isso eu acho muito importante. As pessoas não sabem, o grande público não sabe que ele está para sair. E aí eu acho que talvez um dos grandes méritos do filme seja trazer essa conversa à tona, porque eu acho real. Isso é muito importante. E é o que você falou, não sei o que tem que ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita, porque ele disse que ele ia voltar a fazer. Ele disse que ele ia voltar a fazer crimes. O filme, como você viu, traz isso e o documentário discute isso. Acho bastante importante. Eu, como pessoa que consumiu bastante, acho que é isso. A gente tem que conversar sobre isso. Totalmente, Fernanda. O documentário, acabei não te dizendo, vai trazer áudios inéditos do Francisco, em que a gente vai conhecer um Francisco completamente diferente do Francisco que a gente viu dando entrevista. E é sobre esse Francisco que a gente tem que refletir. é essa pessoa que vai lutar para a sociedade. Mas eu também não acredito que o endurecimento de leis para todos seja a solução. Então, eu também não sei qual é a solução, mas como você, acho que a gente tem que discutir, 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 discutir e pensar juntos. Meu nome é Lúcia. Eu tenho 22 anos. Eu não sei como é que isso aconteceu. Já são quatro mulheres encontradas sem vida no Parque do Estado.